Hoje em dia, a maioria das pessoas possui um cartão de crédito, mas muita gente não sabe escolher a melhor opção para suas necessidades. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar três coisas básicas para você levar em consideração antes de pedir um cartão. Eu me chamo Lúcio e sou um dos integrantes desse canal. E hoje em dia é importante você pesquisar alguns detalhes cruciais do cartão antes de solicitá-lo. Lembrando que aqui mesmo no canal há muitos vídeos explicando sobre o assunto e sobre as vantagens e desvantagens dos principais cartões de crédito. Para começar, o cartão precisa se adequar ao perfil de cliente. O que isso significa? Bom, podem até ser vantajosos, mas é capaz de você nem ser aprovado neles. Assim, para não perder tempo esperando uma resposta, fique atento a três coisas que eu vou falar nesse vídeo antes de pedir o cartão. Depois de escolher a opção ideal, aí sim você pode solicitar o cartão. A primeira coisa a se considerar são as características do cartão. Aqui temos questões como bandeira, abrangência, banco em que ele é vinculado, e sobre a bandeira existem várias delas, mas há um desequilíbrio, digamos assim. Ou seja, duas bandeiras representam mais de 80% do volume global de transações. Entre elas, destacam-se as duas mais utilizadas no Brasil, que são a Visa e a Mastercard. Dessa forma, essas duas são aceitas em praticamente todos os estabelecimentos. Além disso, como são empresas grandes e mundialmente famosas, elas têm benefícios extras aos clientes. Portanto, antes de pedir um cartão, fique muito atento em relação à bandeira. Mas isso não quer dizer que você não pode escolher um cartão com uma bandeira menos famosa. Tudo vai depender das suas necessidades. Ainda em relação às características do cartão, veja se ele é aceito internacionalmente. Essa opção é de suma importância para quem viaja com frequência para o exterior. Imagina ter um cartão e na hora de viajar não poder utilizá-lo. Em muitos casos, o cliente tem que avisar o banco antes de viajar para liberar o uso internacional do cartão. Essa prática é adotada por diversas instituições. Antes de bater o martelo sobre as escolhas do cartão, veja todos os detalhes. A parte boa é que hoje em dia quase todos os cartões são internacionais. E claro, saiba qual banco responsável pelo cartão. Hoje em dia existem basicamente dois tipos de bancos, os digitais e os físicos. Os dois são confiáveis, mas muitas vezes o banco vinculado ao cartão não fica bem claro no primeiro momento. Assim, entre sempre no site oficial, veja o banco e analise se ele é confiável. E antes de eu ir para a segunda dica, eu quero te avisar que no final do vídeo eu terei uma dica extra para você, que busca ter vários cartões com limite alto. Por isso, assista a esse vídeo até o final. A segunda coisa a se levar em conta antes de pedir um cartão de crédito são as suas taxas e tarifas. Muitos comerciais costumam confundir o cliente em relação às cobranças. Um exemplo clássico é a anuidade do cartão. Existem inúmeros cartões ótimos que não cobram anuidade, mas muitos prometem anuidade zero se o cliente tem que cumprir alguns requisitos. E eles nem sempre são bem explicados. Tenha cuidado com essa questão e sempre veja as condições impostas para uma anuidade zerada. Nesse sentido, alguns bancos oferecem cartões sem anuidade se o cliente gastar determinado valor na fatura. Por outro lado, muitos bancos realmente oferecem cartão com anuidade zero e sem nenhuma condição extra, especialmente os bancos digitais. Outro ponto importante em relação aos juros do cartão. Essas informações, na maioria das vezes, não estão na página inicial do site do cartão. Para garantir uma informação atualizada de confiança, o melhor mesmo é ler o regulamento do cartão. Ele precisa estar disponível de forma facilitada para o cliente, seja na internet ou por meio de outros canais de atendimento. Ainda em relação aos juros, nem sempre o cartão com a menor taxa é o melhor. Existem cartões que aplicam taxas maiores, mas oferecem outros benefícios que compensam bastante. O ideal, claro, é sempre manter a sua fatura em dia para não precisar pagar juros. A terceira e última coisa que você precisa saber antes de pedir um cartão de crédito é analisar as vantagens dele. Os pontos que eu destaquei antes, como anuidade, bandeira e abrangência, querendo ou não, fazem parte das vantagens e benefícios de um cartão. Mas um bom cartão de crédito hoje em dia precisa oferecer algo a mais para os seus clientes. Afinal de contas, a concorrência é muito grande. Os bancos digitais e físicos estão lutando por cada cliente. Neste sentido, primeiro veja se o cartão tem um programa próprio de pontos. As principais bandeiras oferecem programas de pontos como o Fight Visa e o Mastercard Surpreenda. Mas o cartão de crédito pode oferecer um programa de pontos só dele. Assim, o banco traz descontos na fatura ou em produtos de acordo com os pontos acumulados pelo cliente. Cada empresa tem um programa de pontos diferentes. Alguns programas acumulam pontos de acordo com cada real gasto. Já outros, o cliente acumula pontos a cada vez que utilizar o cartão independentemente do valor. Temos ainda outro serviço que está muito em alta hoje, que é o Cashback. Ou seja, você pode receber parte do valor da sua fatura ou das suas compras de volta, dependendo do percentual estipulado pelo banco. Então, antes de pedir um cartão, veja se ele tem um programa assim e se tiver o quanto é vantajoso fazer parte dele. Veja também se o cartão te dá desconto em lojas parceiras. Essa é uma grande vantagem que precisa se levar em conta. Muitos cartões oferecem ótimos descontos e condições de pagamento diferenciadas para compras em grandes redes de loja, sejam físicas ou online. Dependendo do desconto, às vezes vale até a pena pagar anuidade. Depois de avaliar todas essas questões, você já pode pedir o seu cartão de crédito com tranquilidade e segurança. Agora, me responde uma pergunta. Te interessa ter um cartão de crédito com limite bem alto? Se sim, eu quero te convidar para assistir uma aula 100% gratuita, onde eu revelo quatro dicas infalíveis para aumentar o limite do seu cartão. Nubank, Banco Inter, C6 Bank, Santander SX, Credicad Zero, Itauclick, enfim. Não interessa o cartão que você tenha no momento, porque essas quatro dicas funcionam para qualquer cartão de crédito do Brasil. Se você quer aumentar o limite do seu cartão atual ou fazer um novo cartão e saber o passo a passo para aumentar o seu limite, precisa assistir essa aula exclusiva. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição e você já terá acesso a ela. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais!